Convocação. Goleiros Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, o Everton Palmeiras. Laterais. Danilo Juventus, Emerson Tottenham. Alexandro Juventus, Guilherme Arana Atlético Mineiro. Zagueiros. Éder Militão, Real Madrid. Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas. Casemiro, Real Madrid. Edenilson Internacional. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Gerson, Olympique de Marseille. Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes. Antony Ajax. Gabriel Barbosa, Flamengo. Gabriel Jesus, City. Matheus Cunha, Atlético de Madrid. Neymar, PSG. Rafinha, Leeds. Vinícius Júnior, Real Madrid.